Olá, daremos continuidade à aula sobre controle de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, trabalhando as demais vias de controle, já que na aula passada trabalhávamos com a ação direta de inconstitucionalidade. Nesta, trabalhamos as demais vias. Quais são elas? A ação direta interventiva ou simplesmente a ação interventiva? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A ação declaratória de constitucionalidade? E, por fim, a nova argüição de descumprimento de preceito fundamental? Pela ordem, iniciamos então pela ação interventiva, prevista na Constituição, no artigo 36, inciso 3º. Ouçamos o que ele diz. Constituição Federal, artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, inciso 3º, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Como se ouviu pela locução, a ação interventiva ocorre justamente quando nós temos que fazer uma intervenção federal em um Estado-membro. No caso, é uma intervenção toda especial. É uma intervenção requisitada pelo Poder Judiciário, requisitada ao Presidente da República, o único que tem competência para decretar a intervenção federal. Mas, a seu devido tempo. Primeiro, vamos descobrir quem pode propor esta ação interventiva, no âmbito do STF, logicamente. A legitimidade ativa desta ação está reservada, tão somente, ao chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República. Só ele, e mais ninguém, tem tal legitimação. Sabendo da legitimidade, vamos ao objeto da ação interventiva. Para que ela serve? A ação interventiva visa realmente decretar a intervenção federal, corrigir a ilegalidade, corrigir a ofensa à Constituição em sentido melhor. Ora, mas uma ofensa toda especial. Só caberá à ação interventiva quando houver a violação do que José Afonso da Silva convencionou chamar de princípios constitucionais sensíveis. Quais são os princípios sensíveis? Aqueles que foram listados nas alíneas do artigo 34, inciso 7, da Constituição Federal. Pela importância, vamos descobrir e vamos ler quais são eles. Vamos ouvir. Constituição Federal, artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A Línea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A Línea B. Direitos da pessoa humana. A Línea C. Autonomia municipal. A Línea D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. A Línea E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Qual, então, ao fim, o resultado de uma ação interventiva? A resposta também está na Constituição. A eficácia de uma ação interventiva, se o presidente decretar a intervenção, está prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que lá diz? Diz simplesmente que, quando o Supremo, e se o Supremo Tribunal Federal, julga a procedência da representação promovida pelo Procurador-Geral, esse Tribunal, o Supremo, requisitará ao presidente a intervenção no Estado. Este, o presidente, vinculadamente decreta a intervenção, com o sentido primeiro, suspender a execução do ato inconstitucional, se isto for suficiente a restabelecer a normalidade. Ora, se não for, a intervenção assume traços característicos, até com a possível nomeação de um interventor, em qualquer sentido, para intervir realmente no Estado-membro. É aquela intervenção que se vê modelarmente. Mas, em primeiro momento, quando o Supremo declara a procedência da ação, caberá ao presidente apenas suspender a execução do ato, se isto for suficiente. Vamos resumir a ação interventiva em alguns itens, criando um roteiro desta intervenção, desta ação de controle concentrado. Passo 1. Um dos Estados-membros da Federação viola um dos princípios constitucionais sensíveis. Violado este princípio, dar-se a ciência desta violação ao Procurador-Geral. Ele, tomando ciência da violação, impetrará no STF a ação interventiva, que alguns chamam de representação interventiva. Se, passo 3, se o STF julgar a procedência da representação, não há dúvida, o Supremo requisitará ao presidente a intervenção, que vinculadamente a decretará, cumprindo 36, parágrafo 3º, limitar-se-á à suspensão do ato impugnado, se isto for suficiente a restabelecer a normalidade. É importante a observação de palavras. Primeiro, a ação interventiva é de competência do Supremo, e não do STJ, como aparece em prova. Dois, não é o advogado-geral da União que propõe a representação, é o Procurador da República. Isto é muito comum em provas também. E, por fim, cuidem bem. O Supremo, quando julga procedente à representação interventiva, não está requerendo ao presidente a intervenção, está requisitando, até pela força jurídica das expressões. Requerer traz a ideia de pedir, de discricionariedade, podendo, então, o presidente, se fosse o caso, decretar ou não, ao seu entender, a intervenção no Estado. Não é o caso. O Supremo está requisitando. E requisitar, como a própria expressão diz, é vincular. O presidente decreta, não porque quer, mas porque foi exigido disto pelo Supremo Tribunal Federal. Não cumprir seria descumprimento de uma ordem judicial, algo que poderia gerar até a ideia de crime de responsabilidade. Falamos sobre a ação interventiva. Vamos adiante. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que devemos saber sobre esta ação? Primeira coisa, a previsão constitucional. Aonde ela está prevista? No artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. O segundo ponto a analisar da ação direta por omissão é a legitimação ativa, a lista dos proponentes autorizados pela própria Constituição. Isso está previsto no artigo? Não está previsto em artigo nenhum. Por isso, a doutrina brasileira unanimemente diz quem tem legitimidade ativa para propor uma ADIM também pode propor uma ação direta por omissão. Então, quem lembrou do rol de legitimados da ADIM, artigo 103, está lembrando do rol de legitimados da ação direta por omissão. Pronto! Vamos ver então qual é o objeto de uma ação direta por omissão. Visa uma ação direta por omissão justamente tornar efetiva a norma constitucional. Sabemos que a Constituição, ela tem várias eficácias, vários dispositivos graduados em aplicabilidade. Normas de aplicabilidade plena, normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. O constituinte procurou gradar, então, os níveis de eficácia das normas constitucionais. Vamos começar de novo. Algumas normas constitucionais são auto-aplicáveis. Basta ler e cumprir literalmente. O exemplo do artigo 2º, a separação dos poderes, independe de qualquer regulamentação posterior para ele ter efetividade. Norma de auto-aplicabilidade, norma de eficácia plena. Mas há um segundo nível. Normas de eficácia contida ou restringível. São aquelas que também têm auto-aplicação. Mas, quando vier uma lei ordinária, esta lei poderá apenas restringir o alcance daquele direito previsto na Constituição. É o exemplo do artigo 5º, inciso 13. Diz assim, É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre? Norma de aplicação plena. Vírgula, fala o inciso 13. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Enquanto não haver lei estabelecendo, é livre exercício. Quando vier uma lei estabelecendo, para exercitar aquela profissão, eu tenho que estar enquadrado nesta contenção legal. Norma de eficácia contida. E, por fim, temos as normas de eficácia limitada. Ou seja, ou há uma lei regulamentadora que implemente o que ela diz, ou o dispositivo constitucional não tem qualquer força prática real. É o exemplo do artigo 37, inciso 7 da Constituição, o direito de greve do servidor público, que será exercido nos termos e limites de lei específica. O Supremo Tribunal Federal, julgando 37.7, entendeu que esta expressão, nos termos de lei específica, traduz a ideia de uma norma de eficácia limitada. Em sentido muito prático, ou existe a lei que regulamenta a greve do servidor público, ou ele não pode fazer greve. É justamente nestas normas de eficácia limitada, que estão condicionadas com a existência de uma lei, que muitas vezes não existe, é que entra a ação direta por omissão. Justamente esta ação, visa suprir esta lacuna. Aspas. Suprir, entre aspas, esta lacuna. A ideia seria que, através de uma ação direta, eu pudesse preencher esta lacuna, criando a legislação. Não é bem assim. A eficácia de uma ação direta por omissão, ela tem apenas um único resultado prático, dar ciência ao poder competente. De novo, por força expressa do artigo 103, parágrafo 2º, sempre que uma norma de eficácia limitada, tiver o seu exercício impedido, justamente pela inércia do legislador, cabe a ação por omissão. Mas o resultado dela não é suprir preenchendo a norma, fazendo uma lei por sentença judicial. É apenas reconhecendo a inércia do legislador, dar-lhe ciência disso. O melhor que pode se fazer, é se esta inércia é oriunda de um órgão administrativo. Aí o 103, parágrafo 2º, traz uma imposição. Então, se se tratar de órgão administrativo, o STF dará prazo de 30 dias para suprir a lacuna existente. Então, notem como ela é tênue na sua eficácia. Notem como, às vezes, ela não efetiva como se gostaria que ela efetivasse a inércia constitucional. Eu reconheço que está faltando lei. Reconheço que, sem lei, o direito não se exercita. Mas a ação visa apenas dar ciência a este poder competente. Ou, se órgão administrativo, para memorizar, prazo de 30 dias. Esta é a ação direta por omissão. A próxima ação a ser trabalhada é a ação declaratória de constitucionalidade. Alguns chamam de ADC, outros chamam de ADCOM. Tanto faz. Desde que lembre que é uma ação declaratória de constitucionalidade. E, desde já, vem uma pergunta muito chata. Qual? Por que criamos uma ação para declarar uma lei constitucional? Por que, pergunta? Porque ou uma lei é constitucional, ou ela não é lei. Uma lei que está contrária à Constituição é natimorta, recordam? Não é lei. Ora, presume, então, que toda lei que existe é uma lei constitucional. Então, me parece que não haja necessidade de querer provar o que é uma lei constitucional, já que todas o são, presumidamente. Não é bem simples assim. Vamos por ordem, então. Aonde está prevista a nossa ação declaratória de constitucionalidade? A sua previsão legal. Ele está prevista no artigo 102, parágrafo 2º. Constituição Federal, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, parágrafo 2º, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. E quem pode propô-la? Opa! Questão muito provável nos exames de ordem. É que mudou com a emenda nº 45. Isso. Até pouco tempo atrás, antes da emenda 45 de 2004, apenas 4 eram legitimados à ação declaratória. Hoje, o 103, parágrafo 4º, foi revogado pela emenda 45. Insisto. E apenas eu dei todos os legitimados da DIN. Então, quem pode propor uma DIN, pode propor uma ação declaratória de constitucionalidade. Com qual objeto? Aí é bastante simples. Dirimir controvérsia judicial. Isso mesmo. Dirimir dissídio jurisprudencial. A ação declaratória, ela nasceu justamente para acabar com controvérsia. se uma lei é constitucional ou uma lei é inconstitucional. Por mais que se tenha a presunção, todas as leis existentes são constitucionais, se não, não seriam leis, muitas vezes os tribunais, no controle difuso, o que é bastante comum, acabam tendo decisões completamente díspares. No Rio Grande do Sul é uma lei constitucional. Em Santa Catarina é uma lei inconstitucional. No Paraná ela é constitucional. Em São Paulo, inconstitucional. Isto causa insegurança jurídica. A maneira criada para estancar esta insegurança jurídica, de é ou não é inconstitucional, é propor no Supremo a ação declaratória. Então, mais uma vez, a ADC ou a ADCOM tem por base o dissídio jurisprudencial, que é levado ao Supremo para, de certa forma, uniformizar o que é certo e errado em razão daquela lei. Mas, quais são as eficácias? Se o Supremo julgar procedente a ação declaratória de constitucionalidade, lhe resta apenas um caminho. Declarar a lei constitucional com eficácia erga hominis, ex tunque e com efeito vinculante. Sob pena de haver a famosa reclamação pelo descumprimento das decisões do STF. Esta é a ação declaratória de constitucionalidade. Dirimir dissídio jurisprudencial. Grave essa expressão, é por esse motivo que eu me permito, mesmo aqui, repetir três, quatro vezes. Porque ela é a chave da tua prova. Falou em dissídio, Jurisprudência que não é unânime, busque o STF via ação declaratória. Os mesmos da DIN hoje, hein? Prova de exame de ordem. Ok? Passamos para a última das ações? A última delas é a argüição de descumprimento de preceito fundamental. E de todas, gente, talvez seja mais fácil de tecer comentários. Porque, vejam só, quem pode propor uma argüição? Os mesmos da DIN. Quais são as eficácias de uma argüição? As mesmas de uma DIN. E o rito? Quase igual o da DIN, com minúsculas diferenças. Qual é o objeto? Declarar também leis inconstitucionais. Entre outros objetos, é claro, que já vamos ver com ordem. Mas, gente, é mais fácil trabalhar a argüição porque ela é muito parecida com a DIN. Vamos ver se isso é verdade? Vamos trabalhar como a gente fez as outras, ponto a ponto especificamente. O primeiro ponto é sempre a previsão. Aonde está inscrita a argüição de descumprimento de preceito fundamental? Está no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Parágrafo que só foi regulamentado no ano de 99, pela Lei 9.8.8.2. Constituição Federal, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, parágrafo 1º, a argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Feita a previsão legal. Então, vamos aos legitimados. Já os disse, quem pode propor o Madin são os mesmos que podem propor a ADPF, esta famosa argüição. Notaram como é semelhante? Professor, o objeto é igual também? Mais ou menos. Ouça o objeto de uma argüição de descumprimento de preceito fundamental. Visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Inclusive, quanto ao direito pré-constitucional, as leis anteriores a 88, e também quanto ao direito municipal. Isso mesmo. Hoje, temos uma ação de controle concentrado no Supremo que visa atacar especificamente as leis municipais que violam a Constituição Federal. e também o chamado direito pré-constitucional, as leis promulgadas antes de 1988 com a promulgação da vigente Constituição Federal. Notaram, então, que a diferença está mais no objeto do que nas demais características? Agora, tudo isso, gente, fica apenas num único artigo da Lei 9882. Como assim? Em verdade, por mais que eu já tenha colocado diferenças no objeto desde já, o grande traço distintivo da argüição para as demais é o artigo 4º parágrafo 1º da Lei dela, a 9882. O que diz esse artigo 4º parágrafo 1º? Simplesmente isso. Não será admitida a argüição. Eu repito. Não será admitida a argüição quando houver qualquer outro meio frisei, quando houver qualquer outro meio capaz de sanar a alegada lesividade. Repito pela importância. Não cabe usar a argüição quando houver qualquer outro meio de sanar a lesão. Leia-se numa única expressão. A argüição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação estritamente subsidiária. Ela só pode ser usada quando não há outro meio eficaz. Por isso, ela atua aspas em complemento às demais. A título de exemplo, se não cabe a DIN, cabe a argüição. Se não é o caso de uma ação declaratória de constitucionalidade, é o caso de uma argüição. Se não é o caso de uma ação direta promissão, é o caso de uma argüição. E assim sucessivamente. Ela é subsidiária, não havendo outro meio, qualquer outro meio. Nesse sentido, o STF já trabalhou o assunto muitas vezes. Exemplo, se cabe um mandado de segurança, não cabe a argüição. Se cabe um recurso de distrito, não cabe a argüição. Se cabe uma apelação ou uma ação ordinária, não cabe a argüição. Ela realmente leve ao pé da letra. Só cabe quando houver outro meio eficaz de sanar a lesão. Não havendo ele, usa a via concentrada da argüição. Para finalizar, quais são as eficácias de uma argüição de descumprimento de preceito fundamental? Incrivelmente, por redundância, as mesmas da DIN. Erga hominis, ex tunque e eficácia processual vinculante. Podendo, em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o Supremo, pelo voto de dois terços de seus membros, restringir os efeitos da declaração, dizendo tal qual trabalhei com vocês na DIN, que a decisão da DPF se restringe a algumas pessoas determinadas, reduzindo a extensão erga hominis ou mesmo modulando temporalmente a decisão de ex tunque, regra geral, para ex nunque ou outro momento que o Supremo entender seja necessário. Esta, gente, é a argüição de descumprimento que conhecemos muito pouco, até porque não existem tantas jurisprudências a respeito do assunto, já que ela só vê ser regulamentada e efetivada no ano de 99. Mas merece atenção, o artigo 4º, primeiro parágrafo, subsidiária, tem outro meio, não é o caso da argüição. Assim, terminamos a análise tanto do controle difuso como de todas as vias no Supremo de controle concentrado. E era isso que tínhamos que trabalhar sobre a matéria. Até a próxima! Colegas, controle de constitucionalidade é uma matéria vastíssima, muito grande mesmo. Ela foge muito aos contornos dos poucos livros que a gente pode comprar e conseguir ler no tempo que temos para estudar. Então, faça um trabalho inicial. Procure colocar numa única folha um grande resumo, objetivando a matéria. Sempre assim, a via de controle, a previsão legal, a legitimação ativa, o objeto e, por fim, as eficácias. E dê prioridade a memorizar literalmente esses itens. A previsão, os legitimados, para que ela serve, o objeto e, principalmente, as eficácias. Depois desse estudo pronto, das cinco vias de controle, aí sim, eu recomendo procurar uma obra e aprofundar cada vez mais o conteúdo que não termina num único assunto. Vamos lá, gente. Estudem bastante e boa sorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto